E de Palmópolis, nós vamos voltar a Teoflotone de Comércio, porque no final de semana a Polícia Militar realizou uma ação, a Polícia Civil realizou uma ação e prendeu uma pessoa, prendeu várias pessoas por envolvimento com crimes. Nós já temos aí as imagens, vamos ao VT. As pessoas foram presas no alto do eucalipto. Com elas foram apreendidos produtos ilícitos. Com revólver, com munições, câmeras de segurança, os suspeitos foram levados à delegacia para concluir as investigações no alto do eucalipto. Essa operação visa combater essas facções que estão nessas guerras aí pelos pontos de droga, principalmente envolvendo o eucalipto. Com informações a gente desencadeou essas diligências e conseguimos aí efetuar a prisão de três indivíduos. Na delegacia foram apresentados os materiais apreendidos. De acordo com o delegado, as pessoas presas podem estar envolvidas com o tráfico de drogas. Eles estavam ali comercializando drogas, armados. Foi prendido com eles munição, um revólver, dinheiro, monóculo, rádio comunicador, entre outros apetrechos aí para o comércio de entorpecentes. A Polícia Civil mantém monitoramento constante onde há suspeita de atividades do tráfico de drogas ou da movimentação de criminosos. E em caso de necessidade faz ações pontuais, como no caso do morro do eucalipto. Ali a Polícia Civil monitora não só o bairro do eucalipto, como todos os outros bairros onde existem alguns pontos de venda de drogas. Ali é um ponto que a gente monitora sempre. Então a equipe de tóxicos junto com a equipe de homicídios e outras equipes aqui especializadas da primeira delegacia regional já vem acompanhando essa movimentação há algum tempo e resolveu que hoje era necessária uma intervenção mais direta da Polícia Civil. Durante um cerco policial, um dos suspeitos tentou resistir à ação, mas foi contido sem ferimentos. No primeiro momento ele estava armado, mas foi possível efetuar a prisão dele sem ter que efetuar nenhum disparo porque ele rapidamente tentou dispensar a arma dele e aí foi possível prendê-lo.